O clima, o clima no jacaré Essa é sensacional Comigo é diferente Vamos fazer o bacaná Bota na boca na boca na boca na bocadela Chocala, 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 chocala Vamos fazer o bacaná Peguei o lecinho e o clebinho Logo de uma vez Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Tu me chupa, me lambe Braba, braba E as muito meninas chata Ficada, pisada Sobe entrada Bebei o lecinho e o clebinho Logo de uma vez Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei E aí, Jimmy Turbini Tirou onda, hein? Parece camisa dança, louco Quase gozei Bota na boca dela Chocala, chocala, chocala Bota na boca dela Chocala, chocala, chocala Bebei o lecinho e o clebinho Logo de uma vez Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Enquanto ali, quata vai Enquanto ali, quata vai Enquanto ali, quata vai Ai, caralho Isso aí, Jimmy Turbininha Tá maluco? Respeita, moça Valeu? Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa o pirunão Tô clima, pô, pô Tô clima, clima no jacaré Essa é sensacional Comigo é diferente Vamos fazer o bacaná Bota na boca dela Bota na boca dela Bota na boca dela Chocala, 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 chocala Chocala, chocala, chocala Bota na boca dela Chocala, 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 chocala Baby, gay, 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 gay E o clepinho Logo de uma vez Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Ah, quase gozei Ih, escuta Quase gozei Analiso Depois tu baixa e passa Essa aí, Jimmy Turbininha Sempre mijando na cara Bota na boca dela Chocala, chocala, chocala Baby, gay, 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 gay Chocala, 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 chocala E o clepinho Logo de uma vez Tu me chupa, me lambe Ah, quase gozei Tu me chupa, me lambe, pode gozei Enquanto a línguada vai, enquanto a línguada vem Enquanto a línguada vai, na buxeta das amantes Passo, 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 pirunela Bota na boca dela, soca na checa dela Bota na boca dela, soca na checa dela Olha a Esmin Turbininha soltando mais uma braba aí, ó Aí, 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 aí Confere aí, essa é a Esmin Turbininha, porra, braba